Eu sou servo, e cada um a sua servo, dos quais tinhas pedido foros, conforme a sua vontade, e hoje sujeitaste para que vos fizeste servos e servos. Aleluia, louvaste o seu nome. Aleluia. E ali mudaram, fizeram da forma dele, eu entendo aqui, porém profanaste o seu nome, por seu desejo. Aleluia. Portanto, assim, o Senhor, vós me não viste a mim. Outra vez aqui, ó. Temos que ouvir a palavra de Deus. Temos que ouvir a voz de Deus. Aleluia, nós temos que parar e pensar. Pai de escorreria, indo para lá, indo para lá, indo para o outro. Aleluia, fale bem, se você está falando contigo. Aleluia, não pode ter já o seu nome. Aleluia, nós temos que ser rebelde, nós temos que ser obediente à voz de Deus. Se Deus tem que não falar contigo, você pode ter que parar para ouvir. Louvado seja o seu nome. Aleluia. Louvado seja Deus. Santo, 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 santo. Aleluia. Para pregar-nos a liberdade. Aleluia. Temos que fazer isso. É o nosso dever. É a nossa missão. De pregar a liberdade. De pregar a liberdade aos presos. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Santo, 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 santo. Cada um, seu irmão e cada, seu próximo. pois este que nos apregou a liberdade de Senhor para a espada, aí Deus faz dessa forma a ira o furor, o Deus a ira, o motivo tem motivo quando a pessoa fica enferma doente, febre alta é por motivo a rebeldia, a desobediência não fez a vontade de Deus não orou, não gostou aleluia, não gostizou aleluia, louvado aí a pessoa fica em cama fica de cama, febre alta com certeza, porque é bíblico aleluia, febre alta é bíblico Deus permite sim, aleluia desobediência, causa doença aleluia, louvado a Deus até mesmo, perdão fotos de perdão, se nós não perdão do nosso irmão, com certeza a pessoa fica guardando o mal se você fica guardando o mal, não pede perdão a pessoa fica doente causa câncer causa câncer e nos expulsar e tem muitas pessoas com câncer por causa de perdão como perdoar o próximo aleluia, nos está guardando o mal o rancor aí fica produzindo aquela doença aquele câncer aí a pessoa morre sem arrepender e vai para o inferno porque não deixou perdão aleluia, louvado seja o teu nome então nós temos que pedir perdão nós temos que pedir amor ao próximo amém? glória a Deus vamos lembrar das palavras de Deus vamos lembrar da sã doutrina a que dá a palavra amém? louvado seja o teu nome se nós queremos ser reto perante a Deus temos que obedecer a palavra de Deus aleluia a sã doutrina aleluia louvado seja o teu nome nós temos que mudar o nosso modo de viver o nosso modo de andar aleluia uns com os outros louvado seja o teu nome Deus está dando isso tudo Deus Jesus